E olha o carro mais vendido do Brasil, chegando aqui na Ponto Alto, veículos, galera, de todas as categorias, é o mais vendido. Fiat Strada, versão Volcano, ano 2023, modelo 2023, cabine dupla, apenas 10 mil rodados, galera. Veículo em estado de zero, e essa tem o câmbio automático CVT de 7 velocidades, hein, galera? Essa é a top, motor 1.3, olha lá, galera, zero, 10 mil rodados em estado de zero, 23, 23, emplacada 23, né? Vamos olhar a interna do carro aqui, banco sem couro, olha lá, galera, interna muito bonita. Esse carro tem ar-condicionado digital, carregador por indução, volante multifuncional, olha lá, galera, zero, 10 mil rodados, Central Multimídia também, rodas de liga leve aéreo 16, impecável. E o preço? R$ 119,800. R$ 119,800. R$ 119,800. R$ 89,800. Tchau.